Quando uma vez bateram na porta da minha casa e disseram assim É aqui que mora o seu Natinho? E eu disse é? O que você é dele menino? Ele falou é meu pai Aí o senhor ele virou e falou assim Pois é, seu pai bebeu demais, ele está caído lá no centro da cidade Alguém precisa buscar Eu me lembro que meu coração de menino naquela hora Sofreu um golpe Meu pai era alcoólatra, a gente sabia disso Mas ele ainda não tinha vivido aquela experiência tão trágica De não conseguir mais voltar pra casa E o pior, lá no centro da cidade Meu pai era um homem conhecido Um construtor famoso Bom de serviço, como dizia todo mundo lá Fui eu, minha mãe, meu irmão Me recordo como se fosse hoje Havia chovido Meu pai ainda sujo do trabalho Era um sábado, sábado à tarde Tinha trabalhado a manhã inteira Passou num boteco, ficou bebendo, bebendo, bebendo Não teve força, não teve força de voltar pra casa Tava na sua bicicleta Caiu Ficou ali Na sarjeta Havia chovido E ele estava misturado Naquela lama que fica Entre a calçada E a rua Quando eu olhei meu pai daquele jeito Sabe Fiquei pensando Naquela hora O que meu coração de criança conseguia sentir Era vergonha Só Medo de que algum coleguinha meu pudesse passar Ver meu pai daquele jeito Ver meu pai daquele jeito Hoje Depois de tanto tempo já passado Depois de tanta história já vivida Eu consegui identificar Que o que naquela hora eu sentia Não era vergonha Era indignação Indignação Porque a gente fica indignado Quando a gente vê a pessoa certa No lugar errado Todo mundo É a pessoa certa Eu não acredito em pessoa errada Eu acredito que a gente possa assumir erros Esquecer quem a gente é Mas a pessoa certa a gente sempre é Porque enquanto nós estivermos No impulso do Espírito Santo Na força de sermos filhos de Deus Mesmo que no pecado Nós somos a pessoa certa Por isso que você não tem o direito De desistir de você Mas quando a pessoa certa Está No lugar errado A gente corre o risco De esquecer que ela é a pessoa certa E aí a gente julga pela situação E o que eu mais sentia vontade de fazer Era retirar o meu pai dali logo Para que nós pudéssemos dar um banho nele Para que ele pudesse voltar a ser o meu pai E às vezes a vida é assim Nós também estamos caídos em tantas sarjetas por aí E o pior Caídos Sem alguém que possa vir nos ajudar a sair Ou pior Pior ainda Quando vemos aqueles que a gente ama Caídos na sarjeta E não temos a coragem de ir lá Desafiar a nossa vergonha O nosso medo Para dizer no ouvido dela Você é a pessoa certa Mas está no lugar errado Quem disse que você nasceu para ser assim Objeto dos outros Objeto do prazer dos outros Quem disse que você nasceu para ser isso Quem disse que você nasceu para ser drogado Quem disse que você nasceu para ser esse alcoólatra Que você está sendo Para destruir a sua vida Destruir a vida de quem você ama Quem disse E eu me recordo que quando eu fiz essa música para a Adriana Eu me lembrei Da oportunidade que eu vi meu pai caído daquele jeito Mas que pena Eu ainda não sabia cantar Eu ainda não sabia fazer música Eu ainda não sabia pregar Eu ainda não era padre Eu nem imaginava que um dia eu seria padre Por isso que depois que eu assumi o meu sacerdócio Eu não me canso Eu não me canso De pregar contra o álcool Eu não me canso de pregar contra a droga Eu não me canso de pregar contra a prostituição Sabe por quê? Tudo isso doeu em mim Não aprendi nos livros não Doeu dentro da minha casa Com irmãs prostituídas Com irmãos drogados Com pai alcoolizado E se hoje eu tiver força para lhe convencer Eu quero De que você não nasceu para viver isso Que viveram os meus irmãos Que você não nasceu Para se curvar A todo esse processo de destruição Que essa sociedade Traz, socializa Nos entrega Como se nós fôssemos um depósito de lixo Como se nós não tivéssemos inteligência para escolher Como se nós de fato estivéssemos prontos para morrer Porque se a estrutura não é santa Eu Eu tenho que santificá-la com a minha vida Eu tenho que santificá-la com o meu testemunho Porque se o mundo ainda não é santo Eu não tenho o direito de dizer que eu não serei também Ao contrário Quanto maior for a presença do pecado Do diabo Das estruturas pecaminosas no mundo Maior tem que ser a nossa reação de homens e mulheres de Deus Porque nós não podemos nos curvar Mas nós temos que estar atento a todas as sarjetas da vida Primeiro Para que a gente se levante dela E depois A gente tenha força de buscar aqueles que ainda não conseguiram sair Porque cada vez Que nós convencermos uma pessoa a se levantar das sarjetas da sua vida Sejam elas dos afetos Da realidade prática, concreta De alguma forma o Espírito Santo estará santificando o mundo em nós E a partir de nós E a partir de nós Dizerna Dizerna o